Um homem supostamente morto, encontrado na estrada, era de um homem que resolveu tirar uma soneca. Larissa Pimenta, fala comigo que história é essa e onde foi isso? Olha só, Carol, isso foi em Jacinto, uma cidade que faz divisa com o estado da Bahia. E olha, a história foi a seguinte, imagina você numa estrada de terra escura e deserta, e de repente você se depara com essa cena aí, um corpo estirado no chão como se tivesse sido desovado. Um casal que passava pela via, que encontrou esse corpo, acionou a polícia. Os militares chegaram no local e estranharam o fato do corpo estar respirando e roncando, olha só. Eles acordaram um homem que disse que gosta de tomar uma cachaçinha de vez em quando e estava muito embriagado. O homem contou ainda que estava voltando para casa quando decidiu tirar uma soneca nesse lugar, gente, bem no meio da rua, na estradinha de terra. A PM levou ele, como vocês estão vendo aí, vivinho para casa e a história virou assunto na cidadezinha. Que história, hein, Carol? Ainda bem que ele estava vivo, né, Larissa? Obrigada pelas informações.